Dessa vez vamos começar fazendo um teste. Pronto? Pronta? Então lá vai. Pense na última refeição que você comeu. Você saberia dizer de onde veio cada alimento dessa refeição? E não vale responder? Do supermercado. Infelizmente, é normal você não saber responder essa pergunta. Mas então preste atenção especial nesse vídeo, porque no final dele essa pergunta vai fazer mais sentido do que nunca na sua vida. Então vamos em frente. Há mais ou menos 10 mil anos, na chamada idade da pedra polida, ou período neolítico, domesticamos plantas e animais. Foi aí que a agricultura e a pecuária nasceram. E do plantio manual, passando pelo uso do arado em bois até técnicas mais modernas, chegamos na agricultura e na pecuária de hoje em dia. Mas nem tudo nesse desenvolvimento tecnológico é maravilhoso. O crescimento das monoculturas que destrói a diversidade ambiental. O aumento da poluição causada pela indústria do agronegócio. O uso de transgênicos e agrotóxicos em larga escala. E esses outros fatores têm feito muita gente se questionar se tudo isso vale mesmo a pena. Afinal, conforme o dossiê da Associação Brasileira de Saúde Coletiva, hoje o brasileiro se expõe, em média, a 4,5 litros de veneno por ano. Isso nos transforma no país que mais consome agrotóxicos no mundo. E como isso afeta diretamente a nossa saúde e a saúde de todo o meio ambiente ao nosso redor, não poderíamos deixar de falar a respeito. Mas como a vida não é feita só de coisas ruins, vamos destacar uma alternativa que você pode incluir na sua vida e que diretamente afeta todo esse sistema. Por isso, o vídeo dessa semana é sobre alimentos orgânicos. Mas o que orgânico quer dizer exatamente? Por que eu deveria me preocupar com isso? E onde que eu posso encontrar produtos orgânicos por um preço que caiba no meu bolso? Então tá, uma coisa de cada vez. Nesse contexto, a denominação de um alimento como orgânico está ligada ao processo pelo qual certos alimentos são produzidos. Alimentos orgânicos são cultivados sem o uso de produtos químicos artificiais, agrotóxicos, hormônios, antibióticos ou organismos geneticamente modificados, os famosos transgênicos. No Brasil, existe um selo que qualifique quando o alimento é orgânico. E para que os produtores possam usar o selo orgânico, pelo menos 95% das matérias-primas devem ser certificadas como orgânicas. Ou seja, quando você encontrar algum produto com esse selo, você pode ter certeza que ele passou por um processo de certificação em todas as etapas de sua produção. Tudo bem, mas como é que isso afeta a minha saúde? De acordo com uma revisão publicada pela revista Pan-Americana de Saúde Pública em 2012, os agrotóxicos afetam não somente o sistema imunológico e neurológico, como também podem provocar infertilidade e abortos, câncer e diversos problemas respiratórios. Além disso, alimentos orgânicos podem ter maior valor nutricional que os não orgânicos. A Agence Française de Sécurité Sanitaire des Aliments, ou Agência Francesa de Segurança Sanitária dos Alimentos, em bom português, realizou uma avaliação de estudos que analisaram a qualidade nutricional dos alimentos orgânicos comparando-os aos não orgânicos. Encontrou resultados como maior teor de ferro, magnésio, vitamina C e beta-caroteno, além de maiores quantidades de fitoquímicos em uma grande variedade de vegetais, como a batata, couve, cenoura, beterraba, aliporó, aipo e tomate. Frutas como pêssego, laranja e maçã e até leite de vaca, óleo de oliva e vinho. Ufa! Estão convencidos? Convencidas? Ainda tem mais! Esse estudo francês destaca ainda o maior teor de ácidos graxos poliinsaturados no leite, ovos e carnes orgânicas. Uma vez que a dieta à base de pasto e criação livre utilizada no manejo animal orgânico tem como resultado carne e leite com menores teorias de gordura saturada. E agora você deve estar nos perguntando. Tudo bem, é muito melhor comer alimentos orgânicos, mas eu chego no supermercado e o preço dos produtos orgânicos vai muito além do meu orçamento. E aí, o que eu posso fazer? Realmente, o preço de produtos orgânicos costuma ser maior que o de não orgânicos. Mas existem formas de tornar essa diferença a menor possível. E a principal delas é trocar a ida ao supermercado pela ida à feira. Com o aumento do consumo de orgânicos no Brasil, existe também um aumento de feiras orgânicas país afora. Além de ter preços mais acessíveis que no supermercado, as feiras orgânicas nos possibilitam o contato direto com os produtores, abrindo nossos horizontes para toda a trajetória de produção do alimento que está na nossa frente, nos permitindo contribuir diretamente com a promoção da nossa própria saúde, com a qualidade de vida das futuras gerações e com a preservação dos ecossistemas naturais, além de estimular a produção agrícola familiar. Pensando nisso, a pergunta que devemos fazer é Qual o real valor de cada alimento? Vale a pena comprar algo pelo preço baixo, mas que promove poluição ambiental, perda de biodiversidade, exclusão social e que ainda contribui para o aumento de doenças como câncer, má formação congênito, depressão e tantas outras, além de ser menos nutritivo? Mas se mesmo assim for necessário fazer uma escolha de alguns alimentos para comprar orgânicos, não se preocupem, porque vamos passar agora uma lista dos 14 alimentos que mais levam agrotóxicos no Brasil, segundo a Anvisa. Pegou o bloquinho de notas? Então tá, lá vai. Pimentão, morango, pepino, alface, cenoura, abacaxi, beterraba, couve, mamão, tomate, laranja, maçã, arroz, feijão. E por último, caso você não saiba que dia, hora e lugar acontece a feira orgânica mais próxima de você, existe uma solução super moderna que vai ajudar nessa busca. Aplicativos. Hoje existem alguns aplicativos que mapeiam as feiras orgânicas e indicam qual é a mais próxima de você. Assim fica fácil, não é mesmo? Não tem desculpa para não fazer. E como não poderia ser diferente com esse tema, o desafio da vez é... Vá à feira orgânica. Lembre-se, desenvolver esse hábito pode mudar não só a sua saúde, como a saúde do planeta inteiro. Então é isso, Lejão Autoridade Firmas. Nos contem nos comentários se vocês vão à feira e se essa feira é orgânica ou não. Um grande abraço e até a próxima. Oi, se você assistiu esse vídeo até o final e gostou do que viu, por favor inscreva-se no canal e deixe seu joinha aqui embaixo. A sua inscrição é muito importante porque é a única maneira de garantir que você vai ser avisado ou avisada cada vez que lançarmos um vídeo novo. Para você ter uma ideia, o Facebook só mostra nossos vídeos para 10% das pessoas que nos curtiram por lá. Aqui no YouTube, a chance de ele sugerir o nosso vídeo novo para você quando a gente coloca ele no ar é um pouquinho maior, mas não muito. Então se você quiser saber sempre que a gente postar um conteúdo inédito, eu vou pedir de novo para você por favor se inscrever no nosso canal. É bom para a gente, é bom para você e é só um clique. Então forte abraço e a gente se vê no próximo vídeo.